Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre. Os sonhos que você sonhou, os teus projetos não morreu. A promessa não se foi pra ti. Te lançaram na prisão e amarraram pés e mãos, mas ainda você tem a voz. Te lançaram pedras, te acusaram sem dever. Muitos não te entendem, mas Deus te compreende. Ninguém pode roubar o que é teu, tua vida está nas mãos de Deus. Ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus vai se cumprir. É no deserto que Deus vai te honrar. Nessa rocha água viva vai chorar. O inimigo não vai se falecer. Nessa história quem vence é você. Ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode impedir o nosso louvor. Ainda quer nos amar em uma prisão. Ainda quer nos amar em uma prisão. Não conseguem parar nossa adoração. Que sai do coração e chega até a Deus. Ele manda um terremoto pra livrar os seus. Ninguém para o escolhido. Ninguém mata o ungido. É milagre de Deus. Ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. É milagre de Deus. Ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Te lançaram pedras Te acusaram sem dever Muitos não te entendem Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar Ninguém pode roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Nessa rocha água viva vai jorrar O inimigo não vai prevalecer O inimigo não vai prevalecer Nessa história quem vence é você É você Ninguém pode parar um adorador Ninguém pode impedir o nosso louvor Ainda que nos amar em uma prisão Não conseguem parar nossa adoração Que sai do coração e chega até a Deus Ele manda um terremoto pra livrar os seus Ninguém para o escolhido Ninguém mata um ungido É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode voltar É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre E aí Levanta tua mão e canta Foi o milagre de Deus Para a ser um milagre de Deus Nós somos rascos As longas as 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 lembrinhas E às as as das as